Música Haverá um desenvolvimento chocante na série de TV My Home e My Destiny que é transmitida nas telas da TV 8 Descobriu-se que Ibrahim Telecom, um dos atores principais da série Vai sair Foi confuso porque Telecom, que desempenhou o papel principal com Demetio Ozdemir Deixou um projeto É sabido que Demetio Ozdemir se deu muito bem com seu parceiro Ibrahim Telecom na série de TV My Home e My Destiny, na qual passou a atuar após a série Arly Beard A relação irmão-irmã dos dois atores também se reflete na série e surge um trabalho de sucesso A mudança vivida por Meade, interpretado por Telecom na série Surpreendeu o público e recebeu reação Enquanto Meade ficou nervoso com sua história de paradeiro desconhecido Não foi possível para ele se reunir com Zeynep Depois que Ending Oster que se juntou à série Beard assumiu o papel de garoto principal E Meade estava fora do jogo Depois que Zeynep e Beard decidiram se casar A história de Meade começou a mudar para uma direção diferente Havia previsões de que essa situação seria de alguma forma corrigida E que os personagens com os dois papéis principais também poderiam se unir Mas a situação acabou sendo completamente diferente Ele também afirma que Ibrahim Telecom deixou a série porque sua história acabou Tchau! 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 Tchau!